Música Depois de 5 dias de competição, a etapa regional dos Jogos do Interior de Minas, GIMI, acabou nesse domingo. Ponte Nova recebeu centenas de atletas e dirigentes vindos de 22 municípios mineiros. Um balanço muito positivo, sem tumulto, hora nenhuma, sem pedido de socorro para o policiamento. Nada disso, os atletas se respeitaram durante a competição, um público bom nos locais de jogos. Claro que a gente esperava mais, mas a gente tem que entender também que a cidade estava um pouco vazia devido ao feriado. E com relação aos jogos, as equipes de Ponte Nova, a gente teve um resultado satisfatório. Poderia ter sido melhor sim, mas dentro do que a gente imaginava foi bom. O time de futsal masculino se classificou para a etapa estadual, que acontece em novembro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Outras equipes de Ponte Nova também tiveram bons resultados, mas que não foram suficientes para garantir a ida dos times à Uberlândia. Nós conseguimos a classificação no futsal masculino, para a etapa estadual a ser disputada em Uberlândia, no mês de novembro. O vôlei feminino, por um detalhe, não conseguiu passar, porque passam os dois primeiros, ele ficou em terceiro lugar. Assim como o handball feminino, que perdeu de um gol só, a disputa. O basquete ficou em quinto lugar, mas é uma renovação, os meninos dos jogos escolares, boas participações sim. Chegou na hora do jogo, campeonato é campeonato, então acabou perdendo por uma equipe que eles sempre vinham ganhando nesse ano. E o vôleibol masculino ficou em sétimo lugar. Segundo o Bernardo, a equipe de futsal de Ponte Nova é forte e está preparada para voltar do Triângulo Mineiro com o título. O futsal masculino está bem reforçado, com atletas que jogavam contra a gente e estavam sem julgar esse ano e acabavam nos reforçando. E com a ajuda de todos os treinamentos, aproveitar também e agradecer o Laticínio Porto Alegre, o Flúvio Saldales, o Esporte Clube Palmeirense, entre outros do comércio dentro da cidade, que ajudaram nesse projeto das equipes a trazer alguns atletas, tanto do futsal quanto do vôlei, entre outras modalidades, e para estar reforçando e podendo treinar e melhorar para a última fase. Faz agora.